Fala moçada bonita aqui do Editoriais, seja bem-vindo a mais um vídeo, viu a pegada? Seja bem-vindo. Gente, olha o seguinte, ó, eu falei em outros vídeos, mas vou repetir, eu fiz uma parceria com o Rony Magno, tá, pra ajudar vocês aqui do canal, tá bom? São três livrarias que eu tô trazendo pra vocês de graça aqui, né, eu e o Rony, obviamente. Aí o seguinte, ó, só que eu quero falar logo no início. Tanto essa livraria que eu venho trazer aqui agora, que é uma... é Orquestral Emotion, eu acho que é um negócio assim, Emotion, Emotion, é um negócio assim. Tá, são violinos, pédios, tudo misturadinho ali, bacana pra caramba. Mas eu trouxe já outros pianos e etc, você pode correr no canal e ver, é de graça. Só que tanto essa quanto as outras, pra baixar você tem que fazer o seguinte, é só visitar o link do grupo do Facebook, que tá aí na descrição, e lá você entra no grupo e baixa a livraria, as livrarias no caso, tá bom? Então participou do grupo, você tem liberdade pra baixar essas livrarias, entenderam? Visita aí o grupo do Rony Madman. Tamo juntinho, é Facebook, gente, rapidinho, você entra lá, puf, participou do grupo, ganha as livrarias. E outras coisas que ele tem, vai passar pra vocês lá com certeza, né? Só que antes, meu amigo Kennedy, produtor, tem um recadinho pra vocês, olha aí. Fala galera, eu sou o Kennedy Silva, produtor musical, atualmente eu faço parte da equipe Matheus Calan, como técnico de VES lá, e acabo de entrar pra família do Ed Tutorial, os melhores vídeos e tutoriais de VST do Brasil, os melhores VST se encontram aí com o Ed. Abraço. Grande abraço, meu querido Kennedy, tamo junto, negão. É isso aí, beijo no coração, tá? Vamos lá pra tela, gente, ó. Gente, eu quero falar pra vocês aqui, já na tela, quero falar pra vocês o seguinte, que o curso de mixagem e masterização tá aí em promoção, tá? Corre aí, vê se ainda tá, que tá 50% de desconto, negão. Então você vai pagar só 75 nesses dois cursos, que é um é de mix e o outro é de master. Cara, corre aí, adquira agora mesmo, tá bom? E, gente, o curso de produzir indiretamente tá aí, tá bom? Pra você comprar, é um curso que você vai aprender mesmo, mesmo que você não saiba nada, você vai aprender na marra. Entendeu? Não tem como não aprender, não. Beleza, gente, ó, abrimos aqui essa livraria, vou trazer pra vocês essa livraria, desculpa, vou trazer essa livraria aqui pra vocês hoje, que é essa Orchestral Emotion, né? Orchestral Emotion, eu acho que é isso mesmo que lê. E você vai abrir ela aqui, eu vou abrir de novo, vou dar essa ideia pra vocês aqui. Caso aconteça isso com esse instrumento, ou com outros instrumentos aí que você queira abrir, ó, se acontecer isso aqui, eu vou arrastar pra dentro. Se acontecer esse tipo de coisa aqui, não pense que o instrumento tá estragado, tá? É simples, é só você clicar aqui em Browse for Folder, no caso esse botãozinho aqui, ó, pá, clicou aí, aí vai aparecer essa paginazinha pra você navegar até a pasta onde tá seu instrumento. No meu caso aqui tá em Download, tá? E aqui o nome da livraria é essa aqui, Orchestral Emotion. E aí pronto, clicou aqui, ó, na pasta, ele vai achar os samples. É só isso. Beleza, negão? Fica mais essa dica aí. E vamos lá. Aí, gente, você vai abrir ela aqui, você vai tocar e não vai achar nada. É isso aí, é natural. O que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó, Presets. Aqui, ó, Presets. Clicou aí, você viu? Ó, ativamos aqui todos os Presets. Desativou, ativou. Beleza, né? Clicou ali, apareceu isso tudo aqui. E agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. É só, você quer usar isso aqui? Clicou em cima. Não, quer usar isso aqui? Tá ligado? Vai ativando as, os Presets que temos, que podemos usar. E aqui embaixo você tem os volumes, tem a liberdade de mexer em algumas coisas, olha. Tá vendo? Firmeza, né? Tem uns slides aqui pra você mexer. Dos bancos. Volume dos bancos. Ou seja, se você... Você pode observar que tem cinco aqui, né? Ativou, ah, vou ativar os cinco. Você quer usar os cinco tudo junto, aí você vai regular o volume de cada um. Eu acho que é assim, né? Né, Rony? Eu acho que é assim de acordo, né? Tipo, esse slide vale pelo análogo aqui, aí o próximo segundo é aqui pelo arco, esse aqui é o legato, o strings aqui, e aí o violino e esse aqui é pro Everest, né? Pronto. Aí entenderam, né, gente? Aí você regula o volume. Tá bom? Eu vou usar logo tudo junto pra gente matar logo a charada do negócio. Eu vou ver como é que é esse negócio aqui. É gostoso, gente. É gostosinho o trem, viu? Ó, desativamos, some tudo. Vamos ativar só um. Bacana, viu? Bacana demais. E aí você pode ir misturando ou então usar um por um, né? Legal, legal pra caramba. Ah, eu gostei dele geral. Dá uma emoção, né? É... Rapaz... É pressão, viu? Gostei, foi tudo junto, gente, ó. Ó... E vai ter o nome lá, vai ter o linkzinho. Você clica, participa do grupo e baixa também essa maravilha. Tá bom? Fica com Deus, deixa o seu like aí. Visita o Instagram do Adetutoriais também, tá bom? Vai lá, começa a seguir. Vamos participar, todo mundo junto, da parada da família Adetutoriais. Beijo no coração de você. Eles abençoem você. Tá bom? Tamo junto. Fui! Fui!